Seja do bem, simbora! Perceba o momento, o mundo pede paz Chega de sofrimento, por coisas tão banais As flores do futuro já estão aí, vocês todos Nossos filhos são tão geniais Veja a aurora da renovação Que já brilha há algum tempo Com exemplos Arrastando cada vez mais Esse é o momento Sejamos herdeiros do novo mundo Vibrando harmonia e paz Mais uma vez haverá uma separação Muitos irmãos deverão partir Assim como aconteceu em Capela Agora é a vez da nossa terra Esse é o momento Por isso eu digo, seja do bem Por isso eu digo, seja do bem Por isso eu digo, seja do bem Do bem Esse é o momento O que eu digo, seja do bem Valeu Seja do bem O que eu digo, seja do bem